Olá, quem vos fala é Edu e bem-vindos a mais um vídeo de News do Donde Estava. Hoje, além do que vocês estão vendo aí, tem uma quantidade imensa de novidade para o Together. Primeiramente, nós tivemos várias mudanças na Wii, na interface do Together. Vocês de cara podem ver que o menu inicial está diferente. O objetivo é torná-lo o mais informativo possível. Agora ele irá mostrar as principais informações do jogo, como updates, eventos, lives da Klee e etc. Coisas que a Klee quer que você saiba o mais rápido possível. Então, se você quiser saber se algo está rolando, basta abrir o seu Together. Na busca do server, foi adicionado muito mais filtros, uma melhora no desempenho do listamento de servers e servers oficiais da Klee terão seu próprio ícone, o que é bem legal para eventos. A interface de skin mudou, tendo algumas mudanças visuais, trazendo filtros como data de lançamento, raridade e nome, skin original do personagem selecionado ou sem filtros, o que também é visível na seleção do personagem pela primeira vez ao entrar no server. Os armários permanecem com o mesmo visual. Agora, o que talvez vocês não tenham percebido é que, agora, não muda mais automaticamente todo o set de skin do seu personagem ao trocar as cabeças. Outra mudança menor, mas bem legal, é que, agora, o seu ícone irá aparecer ao lado da sua fala no chat. Temos pequenas informações bastante animadoras sobre os próximos eventos. Temos aí garantidos já para outubro, embora sem uma data certa, o evento sazonal de Halloween, Tricks and Treats, desse ano. Temos também o evento especial desse ano, que será novamente o The Forge, porém, todo reformulado com novos itens, criaturas e muito mais, todas acatando as sugestões da comunidade, sem uma data ainda revelada. Além disso, agora a Kley tem um sistema novo de contas, o Kley Accounts. Talvez você não saiba, mas todo jogador de Together possui um login da Kley, vinculado à sua conta de acesso, seja pela Steam, PC, etc., onde você tenha comprado o jogo ou vinculado à sua key, o seu jogo. Sua conta de Kley é criada ao entrar pela primeira vez no Together, e você loga toda vez que entra no jogo, tudo automaticamente. Era basicamente essa a utilidade. Com esse novo sistema, você tem o melhor acesso às informações importantes e demais opções para determinadas ações na sua conta. O link para acessar a sua conta, assim como todos os links do fórum das informações desse vídeo, estará na descrição. Agora você vai ter melhores acessos às suas informações de sua conta geral, como seu ID, jogos vinculados, fórum, etc. Tudo num local só e de fácil acesso. Com isso, nos leva à próxima novidade. Agora o Together tem validade para o sistema de drops da Twitch. Drop da Twitch é uma espécie de moeda ou recompensa ganha ao assistir determinados streams por determinado tempo. No momento, você receberá as seguintes recompensas. O ícone The Amazing Sideshow Icon por 30 minutos. O The Amazing Sideshow Portrait por 2 horas. E a skin de gaiola The Amazing Sideshow por 6 horas. E aí E aí E aí Esse tempo é cumulativo, então você não precisa assistir direto 6 horas de stream, fique tranquilo. Agora, não sabemos se isso é para sempre ou quanto vai durar, então corra para obter o seu. Você pode obter pelo meu próprio canal de live, o twitch.tv barra idum com 4 n's ou pode obter de qualquer streamer que possua este sinal. Para poder participar, é fundamental que o streamer vincule sua conta da Kray a Twitch para se ter a habilidade de girar drops aos que o assistirem. E também para quem assiste é a mesma coisa, precisa também vincular sua conta para poder receber. Para vincular sua conta de Twitch com a conta da Kray, clique em link de account. Então clique em link Twitch account, logue ou confirme seu dado de conta da Twitch e autorizar e pronto. Você verá isso aqui confirmando que sua conta está vinculada. Você pode inclusive remover isso a qualquer momento clicando em remove account que será redirecionada a essa opção da Twitch. Agora temos os novos itens dentro do together que eu sei que vocês estão vendo aí no fundo estão muito curiosos. Temos um novo tipo de moon boulder especial, o celestial orb, moon rock idol e portal para a fernalha, o novo celestial portal e a nova tab celestial. O moon boulder especial é um boulder diferente dos demais e vai cair, acredito eu, uma única vez por server. Você deve quebrá-lo para obter a celestial orb. Você deve quebrá-lo para obter a celestial orb. A celestial orb é uma craft station, igual a alchemy machine, shadow manipulator, etc. Ele pode ser carregado para onde você quiser uma vez pego e não se preocupe se você esquecer porque o ícone dele fica visível no mapa. E também o jogador que possuir ele no inventário será dropado automaticamente ao deslogar do servidor. Ela irá habilitar a celestial tab e nela você pode captar os moon rock idol e o portal para a fernalha. E ele funciona igual a vulcano tab, ansied tab, etc. Só fica disponível se você estiver perto da craft station correspondente, não adiantando aprender a receita. Você vai ter que voltar na celestial orb toda vez para fazer os seus itens. Ah, e apesar de parecer, a luz dela não protege contra a Charlie. Uma coisa que eu notei é que eu tentei respawnar um novo balder de meteoros após pegar a celestial orb e não consegui. Acredito que isso quer dizer que é para existir apenas uma única celestial orb por server. É algo que precisa ser confirmado, mas é muito provável. Vamos começar com o portal para a fernalha que fica melhor de entender. O portal para a fernalha, como disse, só pode ser craftado quando você estiver próximo da celestial orb. E é até bem simples de fazer. Você deve usá-lo no portal para abrir a tab de itens necessárias para modificá-lo. Ele irá exigir purple moon lanes e 20 moon rocks. Colocando ambos, você irá transformar o Florid Postain no celestial portal. É agora que entra o moon rock idol. O craft dele também é relativamente bem simples. Quando você está longe, ele fica dormente. Mas ao chegar perto o suficiente, reparem que ele brilhará. Infelizmente, essa luz não é suficiente também para evitar a Charlie. Então, basta oferecer o moon rock idol para selecionar o portal. E depois de alguns segundos, você poderá trocar de personagem. Muito legal, né? Você pode cancelar esse processo se mexendo antes de terminar de carregar. Ou você pode também selecionar o mesmo personagem, se quiser. Tome cuidado que isso irá resetar seu personagem. Ele ficará como um personagem zerado no serve. O que significa algumas coisas, como perder o mapa prendido, zerar o usupgrade do WC88, etc. Mesmo que você escolha o mesmo personagem. E os seus itens serão dropados no chão. Então, não se preocupe. Muito legal, não é mesmo? Agora trocar de personagem é algo legal, não cheat. E é isto. Também postaram esta imagem. Mas a Clay não deixou nenhuma informação. Como sempre, eles só deixam o gostinho. Mas eu acredito que isso vai afetar profundamente a lore do jogo. E até possivelmente acrescentar coisas no gameplay. Ou quem sabe até um novo evento. Mas sabemos que este ano não vai ser porque teremos o The Force. Houve outras mudanças mais técnicas que acho que não interessam tanto a maioria. Todos os links das informações passadas estarão na descrição. Pois boas dúvidas serão tiradas pelos devs. Ou comente aí se quiser perguntar algo. Também vai ter no meu canal de live se você quiser pegar os seus drops. Para poder pegar as skins, ícones e itens novos, né? E as redes sociais se você quiser bater um papo comigo. E também é um bom lugar para você saber todas essas informações rapidamente. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se sim, dá um like que é bem importante. E compartilha para que todos saibam também as novidades. Se quiserem acompanhar muitas coisas ainda estarão por ouvir. É só se inscrever e ativar o sininho caso queira saber assim que o vídeo sair. Grandes beijos. Obrigada por assistir. Obrigada pelo seu gostei. E até a próxima. Tá adorando. Tchau.